Uma parada que eu sempre quis entender é o seguinte, encheu o saco do futebol, né? Cara, não é nem encheu o saco, Igão, é que o pessoal até hoje me pergunta todos os dias, e eu recebo muita crítica, mano, de muitas crianças, adolescentes, os caras falam, mano, você é retardado, cara, você teve o maior sonho de todo adolescente, você jogou fora, você desperdiçou, aí eu explico que eu, nos meus 27 anos, quando eu ganho o Prêmio Puskas, fisicamente eu já estava debilitadíssimo, eu tinha quatro cirurgias no joelho, o ombro operado, o braço operado, quando eu fiz aquele gol do Puskas, por exemplo, naquele dia eu quase não joguei, porque eu não conseguia andar direito, porque o meu joelho já estava desgastado, então assim, eu já estava vivendo um momento na minha carreira muito difícil, e o futebol, ele é muito bonito na televisão, Igão, muito bonito, mas fisicamente, assim, para te falar, eu sofri para caramba. É, eu imagino que, bom, é só a gente ver como é que os caras se preparam lá, é uma doideira mesmo, né, os caras não podem fazer um monte de coisas, têm que viver treinando, é uma loucura essa porra. Não, você não vive, cara, o cara que é competitivo, né, a nível profissional, ele realmente fica debilitado a carreira inteira, porque é tomando injeção o tempo inteiro para poder jogar, cirurgia, você não tem final de semana, você não tem, eu, minha filha, a Marcela, eu praticamente não vi ela crescer, Monaco, eu não vi ela desenvolver, até meus, aos três, quatro anos dela, eu morava três meses em uma cidade, três meses em outra, então, assim, era muito complicado isso, então, foi, pesou muitos fatores para que eu pudesse pensar, pô, vou largar o futebol, apesar de ter ganhado o prêmio Puskas, mas eu me considero um cara realizado na carreira de jogador de futebol, cara. É, não é qualquer um que ganhou um prêmio Puskas, né, vou ser sincero aí, mas eu imagino, mano, o Jean, ele tem uma história com o futebol também, que ele quase foi um jogador profissional, mas ele era um X-Man, aí deu merda, né. Ele tinha um problema que, quando fazia uma fratura no osso dele, crescia um osso assim. Não, não era todo, calma lá, que só foi uma vez que rolou. Quantas vezes você fraturou o osso depois? Eu fraturei um braço e não aconteceu. Não aconteceu? Não, não. Ah, foi isso que rolou, Jean? Não, então, eu não sei exatamente até hoje o que foi, sei que cresceu ali um ossinho que não devia estar ali, e aí, quando eu fazia o movimento de dobrar e desdobrar, ele... O joelho? É, o joelho, ele ia fincando no músculo, assim. Ah, ele machucava. Machucava e... Eu, por exemplo, tive um... Na verdade, os médicos não conseguiram descobrir. Na verdade, desde pequeno, eu tive uma frouxidão ligamentar. Todos os ligamentos do meu corpo, existiam uma frouxidão. Então, por exemplo, meu dedo... Porra, ainda bem que dá uma frouxidão de prega. É, graças a Deus. Então, por exemplo, meu dedo aqui, hoje não mais porque eu não fico fazendo mais, mas essa ponta do meu dedo aqui, eu encostava na palma da mão. Então, fazia assim. Caralho! Então, eu encostava. Então, eu machuquei muito o joelho. E antes de eu operar a primeira vez, eu torci ele umas 12 vezes, 13 vezes. Até um dia que eu não aguentei. Falei pro doutor, não. Ô, doutor Marcelo, pelo amor de Deus, eu opero, é que eu não aguento mais. Aí, operou e nunca mais eu consegui jogar em outro nível, depois disso. Entendi. E isso daí foi... Tu já tava jogando futebol há muito tempo? Quando tu operou a primeira vez? A primeira vez que eu operei, eu operei com 17 anos. Porque eu tive uma evolução no futebol muito rápida. Até, assim, adiantando um pouquinho, o pessoal fala assim, Ah, Lendo, você só ganhou o prêmio Puskas e tal. Mas eu tive uma carreira que eu comecei a jogar no profissional do Guás com 15 pra 16 anos. Então, com 15 pra 16 eu já tava no profissional. Com 17 eu já tinha sido convocado pra seleção, já tinha sido campeão. Então, eu tive uma história no futebol antes do Puskas e o pessoal que só acompanhou a trajetória do Puskas fala assim, pô, o cara só fez um gol na carreira, nunca saiu do nada e ganhou o prêmio Puskas. Isso te deixa puto? Não, porque, assim, é uma coisa que eu tenho... Não, 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 não. É uma coisa minha que eu não fico puto do gol. Eu fico puto dos caras falarem assim. Isso acontece muito. Ainda mais quando eu faço as minhas cagadas no Twitter, nas paradas, os caras vêm e falam assim, Pô, quem quer você pra falar alguma coisa? Você só fez um golzinho? Você fez o quê na sua carreira? Quem quer você pra poder falar? Nós te demos o prêmio Puskas. Entendi. E, tipo assim, o prêmio eu só ganhei porque vocês me ajudaram. Pô, o Cid do Não Salva, o Estadou, aquele cara, transformou a minha vida, mano. Mas eu acho que não é tão justo isso, porque, sabe, você tava competindo com os caras que também tinham uma fombase enorme. E você acha que a fombase não se movimentou pra eles ganharam? Claro, claro. Não, mas, assim, sendo muito verdadeiro, eu só ganhei o prêmio Puskas porque os caras compraram a ideia. O Igão, mano, os caras viram a minha história, gostaram de mim, tipo assim, até hoje na rua, encontro o senhorinho que fala, Ô, Vindelira, eu votei demais pra você, fiz meu neto votar. Mano, que parada mais louca, entendeu? Eu consegui ganhar do Messi, mano. Aí você para pra pensar assim, o Marlon jogando pelo Corinthians foi indicado e não ganhou. Cara, o Corinthians, o maior torcida do Brasil contra o Flamengo e não conseguiu ganhar. Mas o chute dele era tão bonito quanto o seu? Foi lindo, não, o dele foi muito bonito. Vocês lembram de bicicleta fora da área, que ele domina no peito. Pô, foi um golaço, mano. Merecia também. E só que assim, eu... O Ramazzo teu foi um golaço também. É, o meu foi bonito. Tomar no cu, mano. Mas eu acho, eu fico feliz e eu agradeço a Deus. Porque, mano, essas pessoas transformaram a minha vida. Eu tava vivendo um momento da minha vida, cara, que assim, eu conto pras pessoas, as pessoas não tem noção do que eu tava vivendo. Uma depressão fodida, mano. Eu vivi um momento muito, muito, muito complicado mesmo na minha vida. Aquilo transformou. E as pessoas realmente mudaram. As pessoas que fizeram campanha, votaram o Cid, o Fred, pensaram dos impedidos. Aham. É, onde, cadê o Pud, Carlos? Onde que, explica onde essa porra? Fica escondido. Fica escondido. Fica escondido, é. Pra os outros não roubar. É pra eu não vender, na verdade. Você já chegou pra ver quanto que vale? Malu, eu sei, juro por Deus, Manac, até hoje eu não vi, porque eu acho que se eu ver, eu vendo, mano. Será que vale quanto uma promessa, mano? Que é tipo um Oscar essa merda, né? Eu não quero saber, velho. Tá ligado? Se os caras chegarem e falarem assim, pô, vale, sei lá, 500 mil. Mano, foi. Entendeu? Eu acho que vai começar a aparecer uns caras aí te procurarem pra comprar essa porra. Hoje eu não tenho casa ainda, não tenho uma estrutura muito tranquila ainda. pra viver. Pô, se eu pudesse... O prêmio pra mim foi maravilhoso, mas meu nome tá escrito na história, mano. Troféu é uma coisa que, claro que eu queria ficar, mas, pô, se eu pudesse ter minha casinha, ter meu carrinho bacana e um estúdio que eu gosto de fazer live, jogar meu fifinha, pô, eu acho que eu teria coragem. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online. Pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante.